Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, vem dizer adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu escorso. Para louvar e agradecer, vem dizer adorar, estamos aqui.